Então vai pegar a visão, é o AK na produção Alô de maluqueiro Malandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O Se é pobre é foda, com tampo que se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matra Que ponto 30 apavorando o Zé por vim Malandro bom não se arrasta por vagabunda Sabe que a cobre é foda e aqui é papo de pescoço Cigarão não ligar pra porra nenhuma Cada um conduz a sua e sabe o que cabe no bolso Malandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O Se é pobre é foda, com tampo que se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto 30 apavorando o Zé por vim Malandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O Se é pobre é foda, com tampo que se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto 30 apavorando o Zé por vim Malandro bom não se arrasta por vagabunda Sabe que a cobre é foda e aqui é papo de pescoço Cigarão não ligar pra porra nenhuma Cada um conduz a sua e sabe o que cabe no bolso Malandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O Se é pobre é foda, com tampo que se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto 30 apavorando o Zé por vim Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque É o canal oficial, WG Explode Funk É o AK Beats, porra!